Oi, estou aqui com o Guilherme Ehler, falei certo? Fala certo, fala certo. Ele que é da L'Oreal Brasil, diretor de Novos Negócios, veio aqui prestigiar, dar uma entrevista para a gente, sua primeira digital ou já veio em algumas? É a minha primeira digital. A primeira digital que a gente nunca esquece, vai ficar para a história. E aí, L'Oreal Brasil, diretor de Novos Negócios, o que faz um diretor de Novos Negócios da L'Oreal Brasil? O que você veio fazer aqui na digital? O que eu faço está conectado, mas não necessariamente com o que eu vim fazer, mas claro que tem uma conexão. Então, a L'Oreal é a maior empresa de beleza do mundo, são muitas marcas, quando a gente fala L'Oreal Brasil, às vezes as pessoas só associam a L'Oreal Paris, que é uma das marcas, mas a gente tem várias outras marcas, Maybelline, Esquenceu, tipo, Slancôme, Armani, enfim, várias outras. E o meu papel, como olhando para Novos Negócios, como uma pessoa que está olhando para Novos Negócios, é entender um pouco do comportamento do consumidor e o que a gente pode prover ou gerar de valor com esse comportamento, que é um comportamento sempre em transição. Então, basicamente, hoje, quando você pergunta do que eu faço, eu sou responsável por alguns dos serviços que a gente desenvolve e que permite, por exemplo, que o consumidor consiga experimentar um produto enquanto ele está no e-commerce. Então, você pode imaginar, né, para uma indústria de beleza, a gente ainda não resolveu o problema de fragrância. Perfume é difícil, né? Como é que você compra um perfume online? Aí você vê aquelas propagandas bonitas e... Porque não dá para sentir o cheiro ainda. A gente até tem alguns testes lá fora, mas para o Brasil ainda não. Mas no Brasil a gente tem alguns serviços, por exemplo, que permite que o consumidor, através do computador ou da tela do celular, consiga experimentar uma coloração de cabelo antes de comprar, ou consiga experimentar um batom ou a cor de uma base. Ou até consiga bater uma foto da sua pele e aí, através de todo um sistema que a gente criou, né, com muitos, muitos, muitos dados, né, foto de muita, muita, muita gente, a gente consiga fazer uma recomendação de quais produtos melhor se adequam a essa pele. Então, esse tipo de visão de como que a gente pode levar mais valor, não só no desenvolvimento de produto, mas na experiência, na jornada de compra do consumidor, são essas coisas que hoje eu olho, me interessa, o trabalho como. Ah, legal, bacana. Bom, você está aí desde ontem, né? Acompanhando palestras, trocando ideia com o pessoal do stand. O que você leva? Desculpa, você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio, sou do Rio. De onde? Lá do Rio? Eu sou do interior, de uma cidade chamada Nova Friburgo. Nova Friburgo. Nova Friburgo. Kleber já foi pra lá. Kleber e Rio de Janeiro é uma coisa que combina. Inclusive, depois que o Kleber passou lá, a taxa de natalidade aumentou. Não sei por quê. Né, Kleber? Bom, mas o que você leva daqui pro... Você está morando no Rio hoje. Moro no Rio. Beleza. O que você leva daqui pro Rio de Janeiro? Quais são as ideias que você buscou, pescou aqui na DigitalX? É, aqui pra mim, acho que tem duas grandes vertentes, né? Uma é, tem muita gente, né? Tem muitos fornecedores trazendo muitas soluções legais pro universo digital. Então, é muito legal pra gente saber o que tem no mercado que a gente pode contratar pra oferecer pros nossos consumidores, né? Então, tem muita gente oferecendo como otimizar a jornada de compra, tem soluções que oferecem como que você pode entregar mais informação, como que você pode identificar o que que tá acontecendo no online pra você poder gerar conteúdo que vai ao encontro do que tá bombando. Então, é muito legal estar nesses eventos pra gente poder entender esses movimentos e o que as empresas estão construindo e aí a gente faz o match, né? Então, esse é uma frente. E a outra, quando a gente olha pras palestras, eu diria que tem dois temas que me tocaram muito aqui. Um, que eu acho que é o tema do momento, você já fez mais de 40 entrevistas, deve ter escutado. Tá todo mundo falando de inteligência artificial, não é diferente pra gente. Mas tem um outro também que é muito forte aqui, que é a parte de advocacy. Então, que é o poder que as pessoas têm pra poder criar conteúdo e como que isso impacta em todos os conteúdos que uma empresa cria, né? Então, como que isso impacta na geração de percepção, de awareness, né? De conhecimento das marcas se dando através de um terceiro, que é uma pessoa comum, como eu, como você, através dos nossos perfis. Então, isso pra mim foram duas vertentes aqui que nas palestras chamaram minha atenção em paralelo de tudo que a gente tá vendo aqui dos fornecedores que estão oferecendo coisas super bacanas também e legais pra gente testar. Ah, que show de bola. Bom, Guilherme, obrigado. O papo, infelizmente, tem que ser muito rápido mesmo, né? Agora a gente chegando perto do final. A gente agradece demais por todo esse conhecimento que você trouxe pra gente, mostrando o que que é, o que você faz na novela, quais são os próximos passos que a empresa veio buscar aqui no Digitalx. Esse grande encontro de ideias. Espero que você volte pro Rio de Janeiro com a cabeça cheia de... Espero que eu volte também. Tem que voltar. Tem que voltar. Mas, assim, espero que você volte com a cabeça cheia. Com a cabeça cheia de ideias. Sim, sim, certamente. Cheia de percepções e tudo mais que o Digitalx pode oferecer pra você, tá? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite. Deixar suas redes sociais aí pro pessoal, assim, né? Muito obrigado. Mandar beijo pra alguém. Não, não. Muito obrigado a vocês pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Tava acompanhando ali um pouco da história de vocês. Super legal. Desejo muito sucesso pra vocês. E se alguém quiser se conectar comigo, acho que a melhor rede é o LinkedIn. Então, é só procurar Guilherme L, com L só. Tô super à disposição pra me conectar ali pra conversar. Show de bola. Valeu, Grêmio. Obrigadão. Muito obrigado pra você também que curtiu o nosso conteúdo. Já, já tem muito mais. Tá acabando, hein? Tá acabando. Não sei se você vai ver esse vídeo na ordem certa. A gente já tá acabando já. Essa cobertura no Digitalx323. Então, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho